Vamos aprender a construir uma pergunta de verdadeiro e falso. A primeira coisa a fazer é ir ao bloco administração do lado direito. Administração. Vamos em banco de perguntas e clicar em perguntas. Selecione uma categoria já criada anteriormente e clique em uma nova questão. Selecione verdadeiro e falso. Adicionar. Verifique se já está na categoria que você deseja. Coloque um nome para a pergunta. Neste campo você vai colocar a frase da questão. Então tem que ser uma afirmação para que seja verdadeiro ou falso. Aqui em marcação padrão é o valor desta questão que você pode configurar agora ou posteriormente. Feedback geral é a frase que todos os alunos vão receber ao final da questão. E aí você pode colocar informações sobre o conteúdo que foi trabalhado, links, para que ele possa saber que conteúdo foi trabalhado. Aqui você vai definir se a resposta é falsa ou verdadeira. A gente vai colocar verdadeiro, que é uma afirmativa verdadeira. E a gente pode colocar um feedback para a opção verdadeira e um feedback para a opção falso. Dependendo da resposta do aluno, ele vai receber um tipo de feedback. Ao final, basta clicar em salvar mudanças e está criada a sua pergunta.